Olá, vamos para mais uma aula e hoje nós vamos estar falando sobre o protocolo de Manchester. Vamos ver esse exemplo aí. A adolescente, a Amy, que é simplificado o nome dela, as iniciais do seu nome, de 15 anos de idade, chega a uma unidade de saúde sozinha, andando, visivelmente angustiada. Diz estar com muita dor na barriga. A profissional que a recebe avalia que ela pode ficar na fila. Depois de 35 minutos esperando, a Amy volta à recepção e diz que a dor está aumentando, mas é reconduzida a esperar a sua vez na fila. Passados os outros 15 minutos, cai no chão e é levada para o atendimento. Em coma, por ter ingerido veneno, para interromper uma gravidez indesejada. E aí? Muito comum quando se trata de emergência. O que essa história nos indica? Urgência de reversão e reinvenção dos modos de operar. Os processos de acolhimento no cotidiano nos serviços de urgência. A melhoria do acesso dos usuários, mudando a forma tradicional de entrada por filas e ordem de chegada. O aperfeiçoamento do trabalho em equipe com a integração e complementaridade das atividades exercidas pelas categorias profissionais. A abordagem do usuário para além da doença e de suas queixas. A mudança das relações entre profissionais de saúde e usuários. Muito importante. No que se refere à forma de escutar este usuário em seus problemas e demandas. O aumento da responsabilização dos profissionais de saúde em relação aos usuários. E a elevação dos graus de vínculo e confiança entre eles. A pactuação com o usuário dá resposta possível à sua demanda, de acordo com a capacidade do serviço. O que é o protocolo de Manchester? O sistema seleciona os pacientes com maior prioridade. E funciona sem fazer qualquer presunção sobre o diagnóstico médico. Uma vez que os atendimentos dos serviços de urgência são na sua maioria orientados pelos sinais e sintomas apresentados pelos pacientes. E apesar do protocolo ser bastante utilizado, muitas pessoas não buscam atendimento no posto de saúde da família. E não faz o acompanhamento adequado de acordo com o serviço que necessita. E muitas das vezes deixa tudo para se resolver na unidade de pronto atendimento. Sabendo-se que lá não é o local para certos tipos de atendimento. O grupo de triagem de Manchester foi formado em 1994. Com o intuito de estabelecer um consenso entre médicos e enfermeiros e o serviço de urgência. Afim de criar normas da triagem. Triagem versus o protocolo. A palavra triagem tem origem da palavra francesa, trier, que significa escolha e seleção. Pelo menos alguma forma de avaliação de risco ou triagem sempre foi feita em serviços de urgência e emergência no Brasil. Seguindo, contudo, uma lógica da exclusão. Triagem significa classificar ou priorizar itens e classificação de risco não pressupõe a exclusão e sim estratificação a partir de protocolos pré-estabelecidos. A expectativa de acesso rápido ao atendimento em saúde é crescente, embora as unidades de saúde muitas vezes não disponham de estrutura física, recursos humanos e equipamentos adequados para atender tal demanda. A regulação se configura, portanto, em potente ferramenta para a organização e indução das redes de atenção. A saúde com qualidade, efetividade, compromisso e responsabilidade, ética e solidariedade, pois tem como objetivo único priorizar os pacientes consoante com a gravidade clínica com que se apresentam no serviço. Quem faz, né, quem preconiza esse atendimento, professora, com protocolo de mancha, essa regulação, quem é que faz? Conforme a lei do exercício profissional, o enfermeiro é o profissional habilitado para realizar essa triagem. Diante desse cenário e mediante necessidade de implantação da classificação de risco da rede de atenção à saúde no Brasil, o Conselho Federal de Enfermagem, COFEM, conforme a resolução nº 423-2012, ressalta que o acolhimento com classificação de risco pode ser realizado pelo enfermeiro desde que não haja exclusão de pacientes, que o atendimento médico seja garantido, que sejam firmados protocolos promovendo a agilidade do atendimento de forma digna e harmonizada. Então, isso tudo é para ter o acolhimento com classificação de risco. Então, lembra que o primeiro passo é o acolhimento, como se acolhe o paciente. Uma adequada avaliação clínica é essencial para a tomada de decisão e prestação de cuidados seguros e de qualidade. Dessa forma, a tomada de decisão deve ser orientada por cinco passos de acordo com esse sistema. Identificar o problema, como é que faz isso? Realizada mediante a obtenção de informações relacionadas ao próprio paciente, das pessoas que ele presta o cuidado e ou qualquer pessoal de saúde pré-hospitalar. Aqui, você irá aprender a identificar os diversos fluxogramas de relevância apresentados para auxiliar na triagem e classificação de risco. Dois, temos a coleta e análise das informações relacionadas à solução do problema. Uma vez identificado o fluxograma, esta fase se torna menos complexa, pois é possível procurar os discriminadores em cada nível do fluxograma, que facilita a avaliação rápida a partir de perguntas estruturadas. O que é isso? O paciente chega com uma queixa. Dessa queixa, você traça um histórico alimentar, de medicamentos, de doenças, patologias pregressas e, assim, você tem um fluxograma. Nesse fluxograma, mais os sinais e sintomas e toda análise física, que é de ausculta, palpoção, você tem uma estrutura para um atendimento. E o número três, a avaliação de todas as alternativas e seleção de uma delas para a implementação, porque às vezes é muitas queixas, várias situações, mas não dá para implementar em tudo. Então, a implementação, ela ocorre no que é prioridade, o que é que vem a ser a prioridade. Os enfermeiros, ele obtém uma grande quantidade de dados sobre o paciente, que observam. Esses são integrados aos fluxogramas, aos quais fornece o quadro organizacional para a ordenação do processo do raciocínio durante a triagem. Ou seja, os fluxogramas integram o processo de tomada de decisão do quadro clínico. Então, a gente tem que priorizar. É um atendimento de urgência e emergência. E o número quatro, implementação da alternativa selecionada. Os profissionais da triagem aplicam uma das cinco categorias existentes com nome, cor e definição específicos que melhor se adapta à urgência da condição apresentada pelo paciente. Nela, monitorização da implementação e avaliação do resultado. O resultado é determinado à medida que é identificado em como e quando chegou-se àquela categoria. Isso facilita a reavaliação e posterior confirmação ou alteração de categoria. Portanto, a triagem é dinâmica e deve responder tantas necessidades do paciente como as do serviço. No quarto passo, as cinco categorias existentes com nome, cor e definição específicos que são citadas e estão apresentadas na tabela a seguir. Número um, emergente, vermelho. Tempo, alvo, não tem minuto nenhum. Logo ser atendido. Sala vermelha. Número dois, muito urgente, laranja. No máximo, dez minutos. Número três, urgente, amarelo. No máximo, sessenta minutos. Número quatro, pouco urgente, verde, cento e vinte minutos. Número cinco, não urgente, azul, duzentos e quarenta minutos. Leva umas oito horas. Então, ninguém vai chegar numa emergência com uma dor de dente e vai querer ser logo atendido. Ele deve levar umas oito horas. Por que, professora? Protocolo. Protocolo de assistência. Agora, se o cliente chega com febre, aí já se torna mais precordial o atendimento. Uma pressão elevada, um açúcar elevado. Fora, isso não é nem vermelho, mas tem uma necessidade de atendimento. Não é um caso vermelho, um caso laranja como nós temos. Um pérforo por arma de fogo, uma fratura, sendo ela qualquer, uma AVC, uma IAM. Por isso que tudo deve ser preconizado. O método da triagem. Prática centrada na queixa principal. O protocolo de mancha estabeleceu 52 problemas pertinentes para a triagem. E dentre eles, para o paciente adulto, destacam-se alguns como agressão, asma, catástrofe, avaliação primária e secundária, cefaleia, comportamento estranho, convulsão, corpo estranho, diabetes, dispneia, doença mental, DST, dor abdominal, dor cervical, dor lombar, dor torácica, embriaguez aparente, estado de inconsciência, exposição a produtos químicos, feridas, grande traumatismo, gravidez, hemorragia gastrointestinal, hemorragia vaginal, indisposição no adulto, infecções locais e abscessos, lesão tóraco-abdominal, muito importante, mordeduras e picadas, problemas estomatológicos, nasais nos membros, oftalmológicos, ouvidos, urinários, quedas, queimaduras profundas e superficiais, superdosagem ou envenenamento, TCE e vômitos. Isso são algumas. Na coleta e análise das informações, o destaque é para discriminadores, que são fatores que fazem a seleção dos pacientes, de modo a permitir a sua inclusão em uma das cinco prioridades clínicas. Esses discriminadores podem ser gerais ou específicos. Os discriminadores gerais se aplicam a todos os pacientes, independentemente da condição que apresentam e surgem repetidamente ao longo dos fluxogramas. Os discriminadores específicos nos remetem aos casos individuais ou a pequenos grupos de apresentações e tendem a se relacionar com características-chave de condições particulares. Exemplo, dor aguda é um discriminador geral, dor precordial e dor pleurítica são discriminadores específicos. Discriminadores gerais são risco de morte, dor, hemorragia, nível de consciência, temperatura e agravamento. Os discriminadores gerais são uma característica recorrente dos fluxogramas. Por essa razão, precisamos entender cada um deles detalhadamente, a fim de termos uma boa compreensão do método de triagem. O que é isso? O risco de morte. Este discriminador reconhece que qualquer perda ou ameaça das funções digitais, vias aéreas, respiração e circulação, coloca o paciente no primeiro grupo de prioridades. Detalhado no fluxograma apresentado na sequência dessa seleção, dor, hemorragia, consciência, temperatura e agravamento. Dor. Todas as avaliações de triagem devem incluir uma avaliação da dor. Por isso que pergunta, sua dor de 0 a 10 é quanto? A dor severa indica uma dor intolerável, significativa e insuportável. Qualquer paciente com grau de dor inferior a esta deve por exclusão, salvo se existe outros discriminadores que sugiram maior gravidade. No mínimo, ser colocado na prioridade pouco urgente, e não na prioridade não urgente. para aprofundar seus conhecimentos sobre o processo de avaliação da dor na triagem, estou com destaque especial para a técnica de avaliação e os instrumentos existentes. Então, tem que saber avaliar a dor. Tá? A escala de avaliação da dor, de 0 a 10, ou com as carinhas. Essa é a escala que a gente faz. As carinhas a gente usa muito para criança. A hemorragia apresenta-se de várias formas, principalmente, mas não exclusivamente, na que envolve traumatismo. Os discriminadores de traumatismo são ex-sanguinante, ex-sanguinante, grande hemorragia incontrolável ou pequena hemorragia incontrolável. A tentativa de controlar com sucesso a hemorragia por compressão determina a gravidade da mesma. De modo geral, uma hemorragia contínua tem maior prioridade clínica. Uma hemorragia que não é controlada pela aplicação de pressão direta constante, e que continua a sangrar abundantemente ou em sopa rapidamente com pressas ou chumaços grandes, é descrita como hemorragia incontrolável. Enquanto que uma hemorragia que continua a sangrar ligeiramente ou intermitentemente, é descrita como pequena hemorragia incontrolável. Qualquer hemorragia, por menor que seja, deverá, salvo se existem outros discriminadores, que conduzam a maior prioridade clínica, merece, pelo menos, a prioridade de urgente. Consciência O risco de inconsciência é analisado separadamente para adultos e crianças. Nos adultos, apenas pacientes em estado de mal epilético são sempre colocados na categoria de intervenção emergente, vermelho. Os pacientes adultos, com grau de consciência alterado, apenas respondem a voz ou a dor pela ECG, ou que não respondem, são incluídos na categoria de muito urgentes. Todos os pacientes com história de alteração do nível de consciência, devem ser colocados na categoria urgente. Temperatura Se o paciente estiver muito quente, com a temperatura maior do que 41 graus Celsius, deve receber a categoria muito urgente, laranja. Se estiver quente, entre 38,5 e 40, deve ser a categoria urgente, amarelo. E se apresentar a temperatura em torno de 37,5 e 38,4, febrícula, subfebril, deve receber a categoria pouco urgente, verde. Procure sempre verificar a temperatura timpânica, por ser rápida e mais exata. Porém, nós sabemos que há que se lá há mais a ferida. Agravamento Para esta avaliação, é determinado o tempo de instalação de um problema, como forma de enquadrar temporalmente o aparecimento da situação. Assim, avalie se o problema é recente, se é ou não uma lesão ou ferimento recente, pois um tempo relativamente longo de existência de um problema pode ser incluído na prioridade não urgente, sem risco clínico. Para podermos entender os discriminadores gerais e os específicos mais comuns, independentemente da condição apresentada, o fluxograma a seguir descreve resumidamente os discriminadores gerais. Análise, os detalhes, vamos analisar aqui dos detalhes. Vermelho Há comprometimento de via aérea? Respiração ineficaz? Choque? Criança que não responde? Se sim, vermelho. Se não, vamos ver se é laranja. Tem dor severa? Grande hemorragia incontrolável? Alteração do nível de consciência? Criança quente? Se sim, laranja. Se não, vamos avaliar? Puro amarelo, tem dor moderada, pequena hemorragia incontrolável, história inapropriada, vômitos persistentes, está quente? Se sim, amarelo. Se não, tem dor? Que dor é essa? Tem febrícula? Tem vômito? Se sim, verde. Se não, qual o problema recente? Se sim, ainda pode ser verde. Se não, vai para o azul. Exemplificando, imagine que você está recebendo um paciente masculino de 22 anos, vítima de um acidente de carro em sua unidade. A informação que você tem é que se trata de um caso de grande traumatismo. O paciente refere que após o acidente, acordou dentro da ambulância, apresenta queixa de dor moderada, em maléolo esquerdo e um sangramento contínuo, porém de pequena intensidade. Quais serão, então, os passos de avaliação deste paciente? Geralmente ansioso, ECG-15, respira espontaneamente e sem dificuldade. Refere que o carro estava a 110 km por hora, quando a colisão frontal. Os sinais vitais na admissão é PA-176, saturação de 8,297% e frequência cardíaca 108% e frequência respiratória 22%. Vamos ver como isso se procede no fluxograma? Vamos lá. Vamos por a exclusão. Vermelho. Há comprometimento de via aérea? A respiração está aí em nefiscais? Há uma hemorragia hexamsanguinante? Tem choque? Se não, verifique que nós negamos a maioria dos discriminadores para esse caso, apesar de ser uma colisão. Vamos para o laranja. Tem dor severa? Tem dor severa? História significativa de incidente? Mecanismo de lesão? Dispineia aguda? Grande hemorragia incontrolável? Alteração do estado de consciência? Verifique que negamos a maioria dos discriminadores. amarelo? A amarelo? Dor moderada? História clínica significativa? Pequena hemorragia incontrolável? História de perda de consciência? Novos sintomas ou sinais neurológicos? Agora sim. O paciente se enquadra neste nível. Amarelo. Entenderam agora? Não é porque ele chegou na ambulância que todo mundo vai para a sala vermelha. Tá? Não é assim. Notas do grande traumatismo. Os discriminadores gerais incluídos foram risco de morte ou para a vida, hemorragia, grau de consciência e dor. Os específicos foram utilizados para assegurar que seja atribuída uma prioridade suficientemente alta aos pacientes com mecanismo de traumatismo maior e para aqueles com doença médica pré-existente e ou desenvolvimento de novos sinais neurológicos, sejam reconhecidos em tempo correto. Então, apesar de ele chegar avaliado no amarelo, o médico logo passa um raio-x, um elétrico, o que ele precisar. Prescreve e ele vai ficar em observação. Ele teve uma piora do quadro? Ele vai passar por uma nova avaliação. de amarelo, ele pode ir para laranja ou para vermelho. Como ele pode também regredir. Tudo vai depender do estado do paciente. Aplicando os discriminadores. Há um discriminador específico de espinéia aguda. Dificuldade respiratória que se desenvolve subitamente. Ou uma repetida exacerbação de espinéia crônica. Uma história clínica significativa. Qualquer situação clínica pré-existente que requer medicação contínua e outros cuidados. Um paciente em crise que está com anemia falciforme, ele está com muita dor, está acostumado a tomar morfina, e a morfina nem melhora o caso de dor. Então, uma história clínica significativa. Uma história de perda de consciência. Pode haver um testemunho de confiança que possa afirmar se o paciente esteve inconsciente. E por quanto tempo? Caso contrário, se o paciente não for capaz de se recordar do acidente, devemos assumir que ele esteve inconsciente. Tudo isso é a explicação do caso que lemos. Vamos continuar. História significativa de incidentes. Fatores significativos incluem queda em altura, ejeção de veículos, morte de ocupantes e outras vítimas de acidente. Muito comum. E deformação significativa de um veículo. Além disso, o mecanismo de lesão. Sangue de significativas seleções penetrantes, facadas ou tiros. E a lesão com elevada transferência de energia, tais como quedas de alturas e acidentes de tráfego em alta velocidade. Os novos sintomas ou sinais neurológicos podem incluir atenção ou perda da sensibilidade, enfraquecimento dos membros, transitório permanente, ou alteração no funcionamento da bexiga ou do intestino, incontinência. Porque qualquer parte da nossa coluna vertebral que ela é afetada, ela vai ali transpor de determinados sinais no nosso corpo. Pois os neurônios levam a condução das informações do cérebro para o corpo. E reavaliar. Se não houver a certeza quanto a existência de grande traumatismo, é necessário reavaliar. E pesquisar mais uma vez antes de reclassificar. A triagem de Manchester não é um processo difícil. Pelo contrário. Quando você vai fazendo muito, você já pega ela naturalmente. Ela norteia a tomada de decisão para o estabelecimento de uma prioridade clínica, porque é um atendimento rápido. Não adianta eu estar dando informações e querendo resolver tudo de um cliente, sendo que eu tenho vários. Assim, dentre os requisitos para executá-la adequadamente, ressaltamos o critério clínico, a metodologia reproduzível, uma nomenclatura comum, as definições comuns, um programa permanente de formação e atualização, auditoria e acompanhamento. Tudo isso é muito importante. E essas são as nossas referências. Do COFEM, do parecer técnico do Brasil, entre outros. A gente estuda, aprimora, porque na triagem veio um protocolo para o COVID. Então, cada situação tem um protocolo, cada assistência, cada unidade tem uma conduta, uma orientação. E como a rede, ela é interligada, depende do município. Tem município que tem uma UPA, uma unidade para atender, especializada em pediatria, onde é encaminhada, hospitais de referência. Tudo isso tem que ser bem um entrelaço, uma trança de cuidado, para que seja fornecido em todas as esferas. Tá bom? Vamos parar aqui um pouquinho e continuamos com a próxima aula.